Três acessórios fundamentais à utilização e a quem tem uma picape, começando pelo engate original das montadoras, a marca homologada, que é a Keco, produto com três anos de garantia, alta capacidade de carga, pintura e coach, sistema anti-ruído, tomada com sete pinos e aí o maior fabricante de capotas da América Latina, flash cover, modelo Roller Plus, que é o modelo top de linha da marca. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua L200 Triton 2022. Auto 330 acessórios, tudo para a sua picape, tudo para a sua picape, tudo para a sua picape,